Fala galera do YouTube, meu nome é Rodrigo Muniz, o teu coach financeiro e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu canal Infinite Coach Brasil. Se você achar o conteúdo relevante, se inscreva no canal e se não achar, se inscreva também para dar uma força. Eu já fiz quatro séries coach ou eficiente no mundo, quebrando paradigma, coach, sucesso e plenitude, Infinite Coach Brasil, é uma série com o nome do canal. Se inscreva no canal, se quiser entrar em contato comigo, é 997-448-829, se quiser mandar um e-mail rodrigo0407muniz.com. E por que que eu criei esse canal? Um assunto muito interessante que eu percebi na escola e na faculdade. Na escola, a gente estuda, 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 não aplica quase nada e para ter uma profissão. E na faculdade também. Mas com coach, com coach financeiro, com diversos livros que eu vi, eu não vi ninguém falar a importância de como aprender ganhar dinheiro. Sinceramente, eu faço diversos vídeos, dou um traço de como ganhar dinheiro. Se seguir, você vai enriquecer. Mas com o curso completo, você tem método com os livros adequados, você tem método a ser seguido que não tem erro. Por quê? Foi feito várias pesquisas, entre 5 mil pessoas às vezes. O padrão de quem enriquece foi estudado por 500 pessoas, elas tiveram o mesmo padrão. E aí, 5 mil que não ficaram rico, fracassado, sempre fizeram alguma coisa diferente. Então, está provado nessa pesquisa que quem faz a mesma coisa, fica rico.